Ainda falando sobre os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump cancelou uma reunião secreta com integrantes do Talibã e o grupo extremista afirma que a decisão pode significar perdas para os Estados Unidos. Quem traz as informações é a correspondente da Jovem Pan em Nova Iorque. Bom dia, Mariana Janjácomo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, Tiago, o presidente Donald Trump iria se encontrar com lideranças do Talibã no próximo domingo. Era uma reunião secreta que o presidente acabou cancelando depois que o grupo extremista assumiu a autoria de um ataque na cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, que deixou 12 mortos, entre eles um soldado norte-americano. Agora, só para a gente contextualizar, né, Tiago? Essa guerra no Afeganistão já chega aos 20 anos e os Estados Unidos estavam negociando a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão em troca, é claro, de garantias de segurança por parte do Talibã. Mas agora, então, essas negociações devem ter uma pausa. Até mesmo o enviado especial do governo norte-americano para fazer essa negociação já saiu do Afeganistão, né? Então, realmente, a gente acompanha quais devem ser os próximos passos aí dessa relação entre Estados Unidos e Afeganistão. Lembrando que o porta-voz do Talibã já disse que os Estados Unidos devem ter uma perda aí por causa dessa decisão de Donald Trump. disse que a credibilidade dos Estados Unidos fica afetada. É uma história complicada. A gente continua de olho, Tiago. É verdade. Ô, Mariana, e mudando de assunto, aliás, foi um outro acidente envolvendo um barco aí nos Estados Unidos, agora na costa da Georgia. Ou seja, pessoas estão desaparecidas. O que se sabe até agora sobre esse acidente, Mariana? Exatamente, Tiago. Esse acidente envolveu um barco que vinha da Coreia do Sul, transportava 4 mil carros. Esse barco tombou ali na costa da Georgia, na madrugada, ali no domingo. 20 pessoas já foram resgatadas, inclusive o piloto foi resgatado, mas 4 seguem desaparecidas. Então, é mais uma tragédia, né? Envolvendo um barco, apenas uma semana depois daquele barco que pegou fogo na costa da Califórnia. Era um barco que levava turistas para uma excursão de turismo e deixou mais de 30 pessoas feridas, né? As buscas continuam ali na região da costa da Califórnia por esses 4 desaparecidos. E a gente continua acompanhando e volta a falar a qualquer novidade, Tiago. Estaremos se aguardando Mariana Janjá como microfone em Jovem Pan, em Nova Iorque. Até mais tarde. Até mais tarde, Tiago. Uma boa segunda-feira, um bom começo de semana para todo mundo.